Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Vai depender o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo O look hoje é diferente, é porque eu estou com os olhos machucados, fui só dar sem óculos Mas é assim mesmo E como é que está ficando nossa plantação do decumbis depois de 45 dias, gente? Aqui ainda está chuvoso o tempo, está chuviscando E aí está o resultado do nosso decumbis Ignore esse lixo que está dentro Aqui é ele, gente Essa parte aqui, ela tem 45 dias de plantado E aqui a gente vai, ignore esse lixo aí Mas aqui dentro tem tudo Tudo aqui tem decumbis dentro Observar direito, vocês vão ver que tem o decumbis E aqui é a parte que já estava feita Repare o desenvolvimento desse capim com 45 dias, com tudo que está ocorrendo Não foi adubado Tem sombreamento aqui do mato, de nossa mata E o desenvolvimento que está Aqui futuramente a gente vai fazer uma limpeza Dessa desinvasora, mole Mas eu não estou preocupado com ela, estou preocupado que ainda tem um restinho de água, está chuviscando Nesse momento, eu estou preocupado em continuar plantando essa semente Eu estou plantando mocha Aqui não foi arado Aqui não foi terra beneficiada Só foi simplesmente quebrado alguma mocha Com vandap Outras é na mão mesmo Que é para aproveitar o tempo E eu venho soltando meu capim dentro do mato mesmo Que é para ganhar tempo E depois eu faço limpeza com um defensivo folha larga É por isso que sempre a gente diz Gente, não se preocupe com lixo Olha como está aqui, gente Dá para observar Dentro do mato Isso aqui depois a gente quebra Olha como está de mato Mas eu não estou preocupado não Olha ele aí O decumbis dentro do mato Já essa parte aqui já é mais nova Essa parte aqui tem em média de 8 ou 9 dias Tem parte que eu estou plantando hoje também Mas o que é que eu quero chegar Como ficou o resultado nosso do decumbis E o que está ficando para trás Está ficando essas mochas grandes Que aqui a gente vai e entra com o defensivo A mocha que for grande demais A gente quebra ela E depois que ela rebrotar A gente entra com o defensivo Mas o interessante é entrar já com o defensivo Sem estar quebrando mocha A gente só quebra mesmo No último dos últimos casos Tudo aí é o baquiara decumbi Gente, olha Baquiara grosso Como é entendido em cada região E aqui está Aqui a gente está tendo auxílio aqui De um vizinho A esposa dele E a cunhada nos dando força Aqui, olha Aqui já foi plantado Já está com 8 dias A parte de lá de cima Que eu mostrei A vocês no começo do vídeo Foi que tem 45 dias Aqui o pessoal está vindo Tem semana de vir 2 dias Tem semana de vir 1 dia só Mas é assim mesmo Agradeço a Deus A disponibilidade que eles têm E aí está gente Então o que eu quero chegar Com esse vídeo gente Tem condição sim Olha lá O nosso pasto Mais um pasto lá embaixo Nossa guerreirinha aqui Na sombra Nossa moto E o que eu quero chegar gente Tem condição sim De recuperar um pasto Mesmo nessas condições Não se preocupe Em fazer pasto lindo É bom É Mas bora fazer primeiro O caixa da empresa Que é o caixa do campo Você tem que ver o campo Como uma empresa Aí sim Depois da cabeça erguida Aí a gente vai deixando Maravilha de pasto Que Deus o abençoe A cada um de vocês Que está do outro lado Nos dando força Se gostou do conteúdo Eu estou aqui com os olhos Meio miúdo Se dá para observar Bastante vermelho Eu acabei de tirar o óculos Dá um joinha para a gente Se inscreve no canal É de graça Mas deixa um joinha Para a gente gente Se sinta abraçado Pela família Edivan do campo E eu aqui vou rodar a câmera Para vocês verem Nossa mata aqui também A gente é cercado De mato aqui Ali está nosso tanque Graças a Deus Que Deus abençoe Grandemente a cada um de vocês Gente Fica com Deus Que Deus o abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe